Canal brega exclusivo JS Dada boladão baby Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Arruma diabo Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, pele na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Quando eu não resisto, tua cara é de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chamada Oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em Tava lembrando de você e se imagina Ela é uma tia Ela é uma tia Ela é uma tia Ela é uma tia Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, pele na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Quando eu não resisto, tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chamada Oh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em Tava lembrando de você e se imagina Tava lembrando de você e se imagina